Salve galera do canal de jogo, mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu quero trocar ideia com você. Você mesmo, talvez esteja pensando em montar o PC Gamer, ou talvez já está montando o PC Gamer. Ou quem sabe já tenha montado o PC Gamer, escolheu as pecinhas ali a dedo, processador, placa de vídeo, placa mãe. Se fosse pra você escolher hoje um altercúleo, sistema de refrigeração líquida, pra colocar aí no seu processador, que você realmente gostaria de colocar mesmo. Qual você escolheria? Não sei. Tenho certeza que já deve ter passado pela sua cabeça um NGXT Kraken, né? Mas não é pela sua eficiência, não é pela sua qualidade, não é pelo seu desempenho, não. É exatamente pela telinha que tem na bomba desse watercooler. Com essa telinha você consegue monitorar ali a temperatura de processador, temperatura de placa de vídeo, você pode colocar foto, imagens, vídeos, GIFs, vai deixar o seu setup aí totalmente, o seu PC totalmente diferenciado. Mas vai pesquisar o preço do NGXT Kraken com essa telinha aí. Você vai pagar em R$ 1.800, R$ 2.000, mas eu vou resolver esse problema pra você. Você pode comprar um watercooler de R$ 300, R$ 500 e adicionar a tal da telinha, galera. Olha só, no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês, exatamente isso que eu estou falando pra vocês. Exatamente isso. Aqui nós temos uma tela, um painel IPS, onde você vai colocar na bomba do seu watercooler e vai poder configurar assim como faz no NGXT Kraken. Colocar ali temperatura de processador, temperatura de placa de vídeo, colocar GIF, colocar foto. Vai ser praticamente a mesma coisa e pagando muito mais barato. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou abrir tudo bonitinho. Vou fazer um unboxing e mostrar pra vocês como que você utiliza, como você faz e realmente se assemelha ao NGXT Kraken aí. Ou quem sabe, pode ser até melhor. Vamos comigo. Bom, galera, deixa eu abrir aqui com vocês. Eu comprei no AliExpress. Demoraram 8 dias corridos pra chegar depois que foi postado, tá? E saiu menos de R$ 200. Eu vou deixar até o link aí na descrição pra vocês comprar com o vendedor que eu comprei, tá? Que entregou muito rápido. Ele tá naquela entrega especial do AliExpress normalmente até em menos de 15 dias. E realmente eles têm cumprido, sim, esse prazo aí. E olha que legal, galera. Assim, ele é uma telinha, tá? De 2.1 polegada. Seria o 48x48. Ele é um painel IPS, tá? E ele funciona via conexão USB, se eu não me engano, USB-A. Então, você conecta o USB-A aí no seu PC, né? E liga a telinha. E assim, ele tem um software, tá? Essa pecinha aqui tem um software onde você vai configurar e você vai colocar ali o tema que você quiser, as cores que você quiser, as imagens que você quiser, tá bom? Então, é um painel IPS, um produto bem bacana em metal. Poxa, gente, mas como que eu vou colocar aí no meu? No meu alter cooler, né? Você vai colocar através de uma fitazinha 3M que eles mandam. E aí, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Opa, isso. E aí, ó, você vai colocar a fita 3M nessa parte daqui. Colocou a fita 3M e aí você vem e cola no seu alter cooler aí, sem problema nenhum. Então, ela é bem bonitinha, ó. Uma telinha bem legalzinha. Muita qualidade de construção, galera. Um painelzinho em totalmente metal, uma telinha IPS de 2.1 polegada e ele vem nessa conexão USB, tá? Você conecta aí na saída USB da sua placa-mãe, tá? Ele não vem com aquele... pra você adaptar pra um USB normal. Um USB-A normal. Então, você vai conectar na conexão USB da sua placa-mãe aí. É um fio relativamente grande, tá? Então, você não vai ter dificuldade em conectar. Você pode passar por trás do seu gabinete, só pra você posicionar. Toma cuidado também na hora de posicionar ele na bomba. Pra você posicionar ele da forma corretinha, tá? Porque ele tem... pra você não ficar torto a imagem aqui. Qual que é o bacana? É que o meu... O meu... O meu water cooler, ele é o Lian Li Galahad... O Lian Li I.O Galahad, né? De 360 milímetros. E ele tem essa pecinha aqui, que é lá em metal também, e ela é magnética. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar essa pecinha aqui, colar essa pecinha aqui, e aí, magneticamente, eu só encosto na bomba do water cooler, do Lian Li Galahad ali. Eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu não vou precisar de tudo isso. Eu corto um pouquinho aqui esse circulozinho e consigo conectar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu conectar, deixa eu ligar aqui e aí eu vou mostrar funcionando pra vocês como é que dá pra fazer pra trabalhar com isso aqui. Vamos lá. Bom, galera. Como vocês podem ver aí, já tá funcionando bonitinho, sem nenhum tipo de problema nenhum. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra você modificar a telinha, né? Trocar, colocar o seu GIF, colocar o seu vídeo, a sua imagem, colocar as suas informações aí na sua telinha, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é baixar o software, tá? Pra você fazer essas configurações. E onde eu encontro esse software? No próprio link do anúncio do vendedor, que está na descrição aí do vídeo, tá? É o link que eu comprei. Você vai arrastar até aqui a parte de baixo. Vai aparecer aqui, tá vendo? Baixo o software 2.1 polegadas, que esse é o link do software. Clicou nele, ele vai começar a baixar aqui. Pode baixar sem problema nenhum, não é vírus, não é nada. Vou sair aqui porque eu já tenho baixado, tá? Não vou precisar baixar novamente. E aí vai vir essa pasta aqui. Como vocês podem ver, ela tá fechadinha, bonitinha, zipadinha. E você vai clicar aqui pra extrair. Quando você extrair, vai abrir esta pasta aqui, ó. Aqui nessa pasta, você clica nela. Primeira coisa que você vai fazer, tá vendo aqui na parte de baixo? USB Monitor R. Você vai jogar esse atalho pra sua tela, pra você acessar o programa, tá? Então você clica com o botão direito, mostrar mais. Você vai clicar aqui, ó, enviar para a área de trabalho. Pronto, agora você tem acesso do aplicativo direto na sua tela de home aqui do seu computador. Uma outra coisa que é bem interessante mostrar pra vocês dentro dessa pasta, é aqui, ó. Essas quatro pastinhas aqui, ó. Por quê? Essas aqui são a pasta das fontes, a pasta dos GIFs, a pasta dos temas e a pasta dos vídeos que tá no programa, onde você vai customizar e fazer aí na sua telinha, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui na pasta GIF, vocês vão ver que vai ter vários modelos de GIFs aqui, tá vendo, ó. Clicar na pasta aqui, a fontes. Então são poucas fontes aqui. Por que que isso é legal? Na parte de vídeos, alguns vídeos onde você vai configurar e mostrar aqui. Por que que isso é legal? Porque você pode baixar os seus próprios temas, os seus próprios GIFs, as suas próprias fontes. Esses daqui são GIFs que eu baixei, tá vendo, ó. E aí eu posso configurar dentro do aplicativo a minha maneira, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Então você baixa aí e joga dentro dessas pastas aqui. O que que eu fiz? Eu baixei alguns GIFs aqui, ó. E fiz uma pasta, ó. Novas GIFs. Pode pôr o nome que você quiser. Então eu baixei esses alguns aqui de exemplo pra mostrar pra vocês, tá? Eu posso utilizar todos eles dentro do programinha, tá? Então aqui, ó. Já abri uma pastinha. O que que eu faço com essa pasta? Eu jogo ela dentro da pasta principal. Aí eu, quando eu entro na pasta principal, vai estar aqui, ó. Novas GIFs. Então todos os GIFs que eu baixar, eu jogo aqui. Esses são os GIFs do programa padrão. Pra mim não me perder, tá? Pra mim não fazer confusão. Pronto. Baixamos aqui, ó. Colocamos aqui o iniciar. Então iniciamos o programa aqui como administrador. Ele vai abrir o programa aqui. Prontinho. Vocês podem ver que essa tela é a principal do programa. Aqui na nossa tela principal tem algumas coisas importantes. Através daqui, ó. A gente pode verificar os disponíveis que tem aqui, tá? Então todos eles você pode utilizar aí dentro do seu programa. Por exemplo, eu vou selecionar um aqui. Deixa eu ver um legal aqui que eu gosto. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu vou clicar aqui em Run. E aí ele vai mandar pra dentro. Você vai ver que vai trocar aí na bomba. Vamos lá. Demora um pouquinho mesmo pra entrar. Mas ele entra, tá? Ó. Então preparando o vídeo. Renderizando o vídeo. Pronto. Trocou na bomba. Ó que bonitinho que fica esse. Tá vendo, ó. Então toda vez que você for trocar, você tem que clicar aqui em Stop. Stop pra ele habilitar e você vai passar pra cá pra você trocar. Por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, ó. E sempre pra escolher, você escolheu Set Background. Você pode clicar aqui na seta também pra escolher também, ó. Sem problema nenhum, tá? Vou clicar aqui e selecionar esse daqui. Run aqui pra selecionar. Yes Transformers, né? Que é pra transformar. Pra entrar, pra trocar lá na telinha da nossa bomba, ó. Então tá preparando o vídeo. Vocês vão ver que ele vai entrar lá. Sempre demora um pouquinho mesmo. Preparando o vídeo. Vamos ver se ele vai entrar certinho lá. Vamos lá, vamos lá. Renderizou. Prontinho, ó. Trocou de novo. Tá vendo, ó. Então, muito bonito, muito legal. Uma outra dica bacana dentro dessa tela é que o ângulo é muito importante. Por quê? Não cole isso aqui na sua bomba antes de verificar o ângulo. Por quê? Vocês podem ver que tem um fio aqui na parte de baixo. Eu passei atrás da minha placa mãe. Da minha placa de vídeo, melhor. Escondi o fio por baixo. O fio, ele tá posicionando pra baixo. De repente, do jeito que você vai configurar, você pode configurar o fio posicionando pro lado, pra cima, pro outro lado. Vai depender da sua organização e pra onde você vai passar o fio. Então, assim, ó. Eu tive que me adaptar aqui, ó. Trocar pra 90 graus. Porque se eu colocasse do jeito que ele veio, ele vem aqui em 0 graus. Você vai ver como é que ele vai ficar tortinho lá, ó. Deixa eu preparar aqui. Vai entrar lá. Sempre demora um pouquinho mesmo pra entrar, pra gente trocar aqui, ó. Então, tá preparando. Olha lá. Ele vem assim, tá vendo, ó. Se eu tivesse colado, de repente, um pouquinho torto pra cá, um pouquinho torto pra cima, nem aqui eu conseguiria configurar. Porque só existem quatro posições. Assim, assim, assim e assim. Então, ligou no seu computador, não conectou no USB da placa-mãe, não colhe ainda na bomba, tá? Antes você verifica isso aí, pra você adequar na posição melhor pra você. Aí eu coloco aqui em 90 graus. Você vai ficar aqui, ele vai ficar na posição perfeita. Porque eu verifiquei isso antes de colar, tá vendo, ó. Se eu tivesse colado ele um pouquinho pro lado, ele ficaria torto ali. Então, isso você pode configurar aqui também. Uma outra coisa que você pode configurar é a intensidade do brilho. Então, aqui você pode aumentar a intensidade do brilho. Pronto, voltou, ó. Então, aqui tá no máximo de brilho. Tá vendo? Agora eu vou diminuir agora, ó. Tá vendo, ó. Pronto, diminuiu o brilho. Então, você pode trocar isso aqui também, tá? Através daqui também, você pode selecionar outras... Como se fossem uns outros papéis de paredes. Podemos dizer assim, né? Por exemplo, eu vou escolher um aqui. O que outro eu fiz a troca do papel de paredes. Você vai ver aqui, ó. Vou colocar aqui em run também. Vocês vão ver que ele vai trocar esse gif do Mariozinho que eu baixei, ó. Esse é o do Mario que eu baixei. Tá? Pra você trocar, bem simples, ó. Apertou, clicou em run. Clicou em run, não. Clica em stop. Você vai clicar em stop. Aí ele vai liberar. Clica aqui. E aqui você vai procurar a sua pasta, tá? Se estiver na pasta principal do programa, ó. Tá vendo? Novas gifs. Por exemplo, eu quero essa do Xbox aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá carregando. Deu finish, eu fecho. Apertou em run aqui. Yes, transform. Ó, finish. Tá carregando, preparando o vídeo. Pronto. Ele entrou lá do Xbox, lá. Como vocês podem ver, ó. Algum vai dar um bug ou outro. Algum ou outro não vai funcionar porque ele não tem a mesma configuração do software aqui, da imagem. E você vai ter que estar trocando. Mas a grande maioria sempre funcionou sem problema nenhum, tá? Poxa, como é que eu faço, edito o meu? Eu quero fazer o meu. É assim, ó. Você vai ter que clicar aqui em tema edition. E aqui nós vamos editar o tema, tá? Como que a gente edita o tema? Aqui a primeira coisa que você vai fazer é selecionar a imagem. Por quê? Tudo que você colocar, e se você colocar a imagem depois, ela vai ficar por cima de todas as informações. Então, coloca a imagem primeiro. Aqui em imagem eu clico, addelemente aqui. E aqui eu seleciono a imagem. Então, eu vou selecionar, por exemplo. Vamos ver uma imagem legal aqui. Essa imagem do Mario aqui. Vamos supor que eu quero essa imagem aqui, ó. Tá vendo? E aqui o que eu vou fazer? Tá vendo que ela ficou cortada aqui, ó? Eu posso clicar aqui em zoom e aumentar. Ou no próprio scroll do mouse, eu consigo aumentar isso. Tá vendo? Pronto. Eu quero deixar aqui, posicionada aqui a imagem. Posicionei aqui. Legal. Agora, o que eu quero? Informação. Eu posso adicionar o texto. Pode adicionar data. Uma barra de status, relógio. Tá? Muita coisa. Eu clico aqui em data. Em data são as informações de GPU, de CPU, temperatura, tempo de uso, porcentagem de uso. Adicionar o elemento aqui. Em GPU Useige, eu clico em GPU Tempo, que eu quero a temperatura de GPU. Tá vendo que ficou 88? Então, eu vou aumentar aqui esse 88. Vou colocar aqui lateralmente, ó. Aqui eu posso clicar aqui para trocar a cor para o branco, por exemplo. Deixamos aqui no branco. Colocamos aqui, tá? Posso adicionar um texto? Também posso. Texto, adicionar elemento. Tá vendo aqui, ó? Aí eu venho e escrevo aqui, ó. Tempo. Pronto. Para mim saber que é a temperatura aqui, ó. Tá vendo, ó. Coloquei ali. Legal, bacana. Agora eu posso adicionar aqui mais uma informaçãozinha. Vamos aqui adicionar mais uma informaçãozinha de FPS, ó. Lá embaixo. Vendo aqui, ó. Vou aumentar FPS. Aqui um FPS eu vou mudar a cor. Vou deixar vermelho. Ok? Vermelho. Pronto. Modificamos. Fizemos o nosso jeito aqui. O que você vai fazer? Muito importante. Salvar. Mas antes de salvar, muda o nome. Para você encontrar o produto. Então, clica aqui em Mario. Que é a do Mario. Save tema. Salvamos com sucesso o nosso tema. Se eu quisesse colocar, por exemplo, uma barra de status, eu poderia colocar uma barra de status. Um outro tipo de barra poderia ir aqui. Você vai modificar do jeito que você quiser. Tá? Vou deletar esses aqui. Só quero essa informação aqui. Salvei o tema. Ok. Fecho. Aí o que você vai fazer? Você precisa encontrar esse tema. Onde você vai encontrar? Aqui. Quando você rodar aqui para o lado, você vai ver que você não vai achar. Por quê? Porque ele não carregou. O programinha tem esse bug. O que você precisa fazer? Fechar o programa. Aqui você vem. Clica aqui de novo. Fecha o software. E agora você abre de novo. Agora sim. Quando você abrir de novo, o programinha vai estar lá. O que você montou. Tá? Então, vamos procurar aqui. Agora ele vai aparecer. Vamos ver onde é que ele aparece. Vai rolando. Vai rolando. Vai rolando. Vai rolando. Cadê o bicho? Pronto. Apareceu aqui. Tá vendo? E aí que você vem. Você vem em Run. Para a gente configurar e selecionar essa opção aqui. Conectando. Vamos ver se ele vai conseguir carregar. Vamos aguardar um pouquinho. Às vezes ele demora mesmo. Isso que você acabou de montar e tudo. Prontinho. Tá vendo? Ele apareceu lá. Mas você tá vendo que a imagem tá parada? Ela não tá como um GIF. Por quê? Às vezes ele carrega como imagem mesmo. Mas aí não tem problema. Você clica em Stop. Clica aqui em Background. Você vai procurar novamente essa imagem. Qual que era? Não era o Mario? Essa aqui. Então. Selecionamos essa aqui. Tá vendo que ele deu Finish. Beleza. Aí eu fecho e clico em Run. E as Transforms. Para ele transformar. Né? Agora ele vai lá transformar. E aí ele vai virar o GIF. Pronto. Agora ele virou o GIF. Tá vendo? Que legal. Então assim. Quer trocar o GIF? Não tem problema. Stop. Vem aqui. Vamos pôr esse do Flash aqui. Ó. Deu Finish. Quando der Finish aqui. Você já pode fechar essa janela. E vem em Run aqui. Aí tá conectando o Device. Ele vai carregar para conectar. Às vezes dá realmente esse bug. Tá vendo? Ele tá conectando o Device. Mas tá travado. Tá paradinho aqui. Agora foi. Yes Transforms. Ele tem que dar essa informação aqui. Yes Transformation. Podemos dizer assim. E aí. Prontinho. Carregamos aqui o nosso Flash. Então assim galera. Dá para escolher o tema que você quiser. Dá para modificar bastante coisa. E assim. Sempre quando você iniciar. Ele vai configurar. Vai voltar. Você desligar o PC. E ligar o PC. Ele vai estar nessa sua tela. Por exemplo. Eu posso adicionar até uma logo minha. Do meu canal. Como imagem agora. Eu clico em aplicar. Clico em Run. E aí eu vou adicionar a minha logo lá do meu canal. Tá vendo? Aí eu posso trocar depois. Colocar um vídeo. Com a logo do meu canal. Então eu posso fazer bastante modificações aqui. Funciona muito bem. Às vezes tem esse bugzinho. Que tem que fechar uma tela. Tem que fechar outra tela. Para a gente iniciar novamente. E ele carregar o que a gente configurou. Outro que eu configurei aqui. Só para a gente finalizar o vídeo. Aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver que eu. Esse daqui da L. Da L ou da Eloy. Eu fiz um da Eloy aqui. Ficou legal também. Posso até carregar de novo. Clico aqui. Clico aqui nela. Convertido. Finish. Fechou. Run. Yes. Agora ele vai converter. E vai carregar. Preparando. Progredindo. E pronto. Olha lá. Mais um também bacana. Que ficou aí. Tá bom galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo longo também. Por que? Decidi fazer esse vídeo longo. Porque a gente vê muita informação. Muito ruim na internet. Sobre esse produto. Ninguém explica realmente como você faz o passo a passo. Para modificar. Para interagir com o aplicativo. E eu quis trazer esse vídeo completo para vocês. Inscreve no canal e ativa o sininho. Link para compra aqui na descrição do vídeo. Valeu. Até a próxima. E falou. E aí 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 E aí